O amor é a lei, divina e maior Rege nossa relação, juntamente com o perdão Aprender a amar é hábito diário Matando todos bem, do doutor ao operário Amar a natureza, também os animais Porque Deus ama todos iguais Amar a natureza, também os animais Porque Deus ama todos iguais Amo ser cuiapano, sinto feliz demais Curto suas tradições e seus recursos naturais Sua gente é muito simples, alegre hospitaleira Amo você cuiapá, capital quente brasileira Sua gente é muito simples, alegre hospitaleira Amo você cuiapá, capital quente brasileira O amor é a lei, divina e maior Rege nossa relação, juntamente com o perdão Aprender a amar é hábito diário Matando todos bem, do doutor ao operário Amar a natureza, também os animais Porque Deus ama todos iguais Amar a natureza, também os animais Porque Deus ama todos iguais Amo ser cuiapano, sinto feliz demais Curto suas tradições e seus recursos naturais Sua gente é muito simples, alegre hospitaleira Amo você cuiapá, capital quente brasileira Sua gente é muito simples, alegre hospitaleira Amo você cuiapá, capital quente brasileira